Ai, tenho que voltar pra minha dieta que eu cansei O Bacana disse que quando botarem o celular em sua cara Você não vai derrubar um boi É Só tem que deixar três rádio fundos na minha cara Três logo? E dobrar o jogo, né? É Por que que não dobra? Droga o jogo, Bacana! Droga o jogo, Caio Almeida! É É O homem não vai aguentar Um rapazinho desse, matuto, dentro da roça Nunca vi um celular na cara Olha o jeitinho dele falar Não corra não Vem, Caio Almeida Vem, Bacana Bote pra duzentos mil de cada lado Ai, tenho que voltar pra minha dieta Que eu cansei O Bacana disse que quando botarem o celular em sua cara Você não vai derrubar um boi É Só tem que deixar três rádio fundos pro Dami